O Tesouro americano retirou a China da lista de manipuladores de moeda. A medida é um sinal de alívio das tensões entre as duas potências econômicas após quase dois anos de batalha comercial. A decisão ocorreu há dois dias da assinatura da fase 1 do acordo comercial que será celebrado na próxima quarta-feira. O Tesouro afirmou em seu relatório semestral ao Congresso americano que a moeda chinesa, o yuan, se fortaleceu e que Pequim não é mais considerado um manipulador de moeda. Agora, a China está em uma lista de vigilância que o governo dos Estados Unidos usa para classificar parceiros comerciais que merecem uma atenção especial sobre suas práticas monetárias. Em agosto do ano passado, o presidente americano Donald Trump acusou Pequim de enfraquecer a moeda para roubar os negócios e fábricas dos Estados Unidos.